Hoje o Bad entrou e destruiu a nossa casa E ele mandou os capangas hackear o meu canal O canal agora viu Precisamos fugir É, Riquinho, você é o mais engraçado de todos, cara Pai, pai, a porta tá aberta Você deixou a porta aberta? Não, inclusive eu sempre tranco A chave tá aqui no meu bolso Pera aí, cara Riquinho, calma O que foi, mano? Não entra, isso é... Mas já entrou na nossa casa Exatamente, aí você já vai entrando Nem sabe Espera O que tá rolando? O que tá acontecendo? Por que entrou na casa? Calma Alguém entrou aqui Tá de sacanagem Não é possível Quem foi que fez isso? Vem aqui Quem fez isso? Olha isso aqui, Riquinho Olha isso, cara, que tem tudo jogado no jogo Aqui é o canal Aqui é o canal Aqui é o Israel Eu tô aqui pra dizer Que eu tô fofã da Matrix É isso aí Eu gosto dela Eu apoio dela Aqui é o canal Tá de sacanagem Eu já tô enchendo, velho Pelo amor de Deus Arruma aí, Riquinho Quem fez isso daqui? Pelo amor Primeiramente, quem fez isso daqui? Se alguém sabe quem fez isso daqui Fala aí, mano Porque literalmente Quem foi assim? Quem ia fazer isso? Quem foi? A pessoa que fez isso, ó Pra quê? Pra quê? Pra que fazer isso com a gente? Sim, ó Smile, agora você foi longe demais É sério Caramba, cara Eu não acredito que isso é 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 Devagar Devagar Não Não Esse canal agora eu vim. Sai devagar. Vai! Ah! Ah! Deixa eu marchar! Vai! Ah! Corre! Corre! Niki! Cara, você não viu aquele negócio que você pisou? Não, amor, eu não vi! Eu não vi! Vai, vai! Continua! Agora, lascou! Vamos! Cara! Mano! O que é isso? Ismael? O Ismael tá ligando! Atende aqui! Segura, segura! Alô, Ismael? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? É! O set tá... Oi! Caiu a linha! Não tem sinal aqui! Ismael! O que que tá acontecendo? O set tava lá em casa! Como assim? Tá! Vamos! A gente tem que fugir daqui! O Ismael mandou uma mensagem! Calma aí! É ele mesmo! Ismael! Ele tentou ligar várias vezes! Tá! Ele vai me ajudar! Ele vai me ajudar! Então vamos, né? Ele vai ajudar a gente como? Não sei! Eu vou perguntar pra ele como que ele vai ajudar! Espera! Beleza, Ismael! Como que você vai me ajudar? Como que eu faço pra tirar o set? O que que ele tá querendo? Tem certeza que você não tem a ver com isso! O Ismael acabou de te mandar uma mensagem! O Ismael! Ele acabou de te mandar! Calma! 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 Vem cá! O Seth saiu da equipe do Ismael! Ele não é mais feliz! Agora só é eu, a Lobby! E quando o Betty ficar nervoso... Mas eu não tô nervoso! Eu vou te ajudar! Sai pra essa porta e vire a sua primeira esquerda! Você pra chegar no estacionamento! Tá bom! Niquinho! Ele quer que a gente saia! Vem! E eu gravo! É melhor eu gravar tudo mesmo! Pra gente ter as provas! Exatamente! Sai devagar! Vira a esquerda e vê se vai sair no estacionamento! Vai! Calma! Saiu, saiu, saiu! Tá! Ele falou pra virar a esquerda, Niquinho! Não a direita! Mas aqui! Pra cá a esquerda? Aham! Se você for pra sua esquerda... Você vai pra onde? Então! Mas você saiu daqui! Exato! Sai daqui! E aqui tá pra lá! Tá! Deixa eu mandar mensagem pra ele! Fala você pra ele, Niquinho! Ismael! É pra virar direita e esquerda! Porque nós somos meio perdidos aqui! O Ismael respondeu, Niquinho! Calma! Ah! Desculpa! O Ismael não terminou, ensino médio! Vira direita! Aí você vai ter o estacionamento de carros! Tá! Mandou virar direita! Vai, Niquinho! Vamo! Ah, que raios! Não chega nunca! Vai, Niquinho! Bora! Calma! Caraca! Vambora! Aqui! 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 Ele tá ali! Vai! Mete o pé! Mete o pé! Por aqui! Vai! 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 E agora, Smile, o que que eu tenho que fazer? Calma, o 7 acabou de falar, espera. Vai até o último carro, a BMW, entra dentro dele e você vai despistar o 7. Vamos até a BMW, vem. Pra quem não dá, tem que voltar. Vamos com cuidado. Vai, vai, entra, entra atrás, entra, calma, o que é isso, cara? Quieto, calma, ele tá vindo, eu acho que é isso, vai, 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 Caraca, tá de brincadeira. Quietinho. Olha, ele aparecendo aí. Ele não consegue ver, tenso filme. Smile, eu tô dentro do carro, ele tá bem aqui, cara. O que que eu faço agora? Como é que eu vou me mandar daqui? Caraca, velho. O Smile respondeu. Lia, Marrocha, fica calmo. Ninguém vai te ver dentro desse carro. Olha só, você pode sair com o carro, ou você pode ficar aí até ele ir embora. Quando ele for embora, você mete o pé daí. Caraca, ele não vai tão cedo embora daqui. É verdade, eu achei que ele ia ficar aqui até de noite. Riquinho. O que? Tenta abrir essa porta. É o fim. Ah não, cara. Ele não descobriu a gente. Caraca, ele não vai meter o pé. Caraca, galera, eu não aguento mais. Mesmo assim eu tô preso. Calma, você não tá preso. Quando ele foi bater a porta, eu coloquei o meu joelho aqui. Parece que fechou. Mas... Calma. Vambora. Vem, Niquinho. Vem, Niquinho. Vem. Rapaziada. Vai. Vai. Vai aqui por trás. Caraca. Vamos tentar voltar pra casa. Olha o levador, Niquinho. Vai. 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 Agora eu quero ver alguém entrar. Niquinho, olha tudo aí. Vê se... Você tá esperando alguém? Não. Calma. 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 Brian! Eu vim te visitar.